Fala, galera! Eu sou o Rafael Aiello e esse é mais um vídeo do Gordo Original. Hoje nós estamos aqui no Ragazzo pra provar as novas coxinhas que o Ragazzo acaba de lançar. Pois é, galera! O Ragazzo tá lançando aí uma coxinha de frango com presunto e mais duas coxinhas doces, uma delas com galak cookies, meu Deus do céu, e vamos prová-las hoje. Se você não é inscrito no canal, já vai se inscrever dando no canal, vai clicando aí no curtir e bora pra vinheta pra gente provar essas delicinhas. Bora, vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, galera, é isso aí. Então hoje eu tô aqui no Ragazzo. O Ragazzo acaba de lançar três novos sabores de coxinhas, tá? Uma delas é a frango com presunto, achei diferente esse sabor. Outra é a de abóbora com coco, inusitada, mas parece que é uma versão que já existiu em alguma época de Halloween. Eu não cheguei a provar, vou provar agora. E eles também estão lançando aí a coxinha recheada com creme galak e com negresco. Isso deve ser fantástico, deve ser maravilhoso, meu Deus do céu. Pra acompanhar aqui essa comilança maravilhosa, é claro que eu ia trazer aqui o meu copão com leite gelado. Claro que não, né? Leite gelado, gente, com coxinha, pelo amor de Deus, né? Uma cocôra maravilhosa. Bom, galera, vamos lá, vamos começar comendo aqui a coxinha de presunto, tá? Frango com presunto, combinação inusitada, né? Me lembra até uma pizza que eu e o Baby, a gente não sempre pede, mas tem essa pizza disponível lá na pizzaria que a gente pede, que é a pizza Entulho. Olha o nome da pizza, né? Ela já mistura aí com certeza presunto, frango, calabresa, ovo, mussarela, catupiry, um monte de coisa, velho. Um monte de coisa, por isso que o nome é Entulho, tá? Mas vamos lá, galera, vamos começar comendo ela aqui, ó. Dá uma olhada aqui na coxinha, galera. Dá pra vocês verem aí o recheio dela direitinho, né? Parece uma coxinha bem recheada. Tá suculento esse recheio, né? Tô curioso. Chega de enrolação, vamos comer logo, velho, vamos ver. Hum, o sabor tá bom. Ela vem naquele empanado que é um pouco mais rústico, né? O Hagatsu, ele tem dois tipos de empanado. Tem esse empanado aqui, ó, que é o mais tradicionalzão, e tem um que é um pouco mais rústico. Dá pra vocês verem aí, na própria cor, né? Ele é diferente, né? Então essa aqui de presunto e frango vem nesse empanado mais rústico. Eu não sou muito fã desse empanado, porque pra mim ele fica muito mais oleoso, tá, galera? Hum, tá muito azedo o sabor dessa coxinha. Tá um sabor bem, bem de vinagre, sabe? Nossa, tá bem de vinagre. Bem de vinagre. É, tá começando a beirar o desagradável, galera. Eu tô aqui na minha segunda coxinha. Essa aqui, honestamente... A primeira mordida até enganou, porque não pegou muito recheio. Mas as demais, quando eu fui comendo recheio... Vamos terminar de comer essa segunda, pra gente for lhe falar. A primeira que eu peguei tá ruim, não é. Essa aqui também tá com o mesmo sabor. Quem inventou isso? Galera, essa salgada aqui vai ficar com a nota 4, cara. Ela não é gostosa, eu não comeria de novo. Tô mais esperançoso com as outras. Desde que eu saí de casa, eu já tava. Essa mistura de frango com presunto... Primeiro que ela é meio sem sentido. E segundo que... Nossa, não ficou legal, cara. Tá com um gostinho bem ácido, assim mesmo. Eu não entendi essa mistura. Parece que tem vinagre, cara. Isso é esquisito demais. Quem não provar, prova. Coloca aí nos comentários e me fala, tá? Até esqueci de falar o valor pra vocês. O valor dela é R$2,59, tá, gente? R$2,59 essa de frango com presunto. A de abóbora, que a gente vai provar, é R$2,90. E a de galac é R$3,90, tá? Agora, galera, vamos lá, vamos provar de abóbora. Pelo que eu entendi, a de abóbora, ela é uma coxinha que fez muito sucesso no Halloween. As pessoas amaram. E ela tá de volta. Abóbora com coco. Dá uma olhada aqui, olha o recheio dela, que legal. Tá bonito, cara. Tá bonito. Tá com as cores aí respectivas, né? Cor de abóbora, cor de coco. Vamos ver se ela é gostosa. A impressão que eu tenho é que ela não vai ser tão doce. Isso é bom, tá? Vamos lá, vamos ver. Ela também leva aquele empanado um pouco mais grosseiro, tá, gente? Só pra mostrar pra vocês a diferença novamente, ó. Pela cor, você já vê, né? Mano, tá com gosto de azedo também. Eu tô achando que é a massa, cara. Não é a massa, porque a da outra massa tava ok. O recheio tá gostoso. Hum! Que gosto é esse? Cara, pera aí. Eu já vou provar outra aqui, que é outra. Tem um pedaço aqui e ficou só mais massa. Vou experimentar pra ver se é o gosto da massa, porque... Não. Hum! Pode ser alguma coisa a ver com o empanado, porque as duas que estão com o gosto um pouquinho azedinho, elas têm esse empanado mais grosseiro. A outra... Eu já vou falar da outra pra vocês e... Nossa Senhora! Mas ela não tá, não. Não tá com esse gosto, ó. Nossa! Cara! Essa aqui, com certeza, ela é mais gostosa do que a de frango e presunto. Só que ela também tem esse gosto azedo, eu não sei porquê, cara. Nossa, velho! E o recheio é gostoso, tá? O recheio é gostoso. Galera... Galera... Essa de abóbora, galera, vai ficar com a nota 5,5. Se ela não tivesse esse sabor azedinho, ela é pra um 6,5 tranquilo, tá? Tranquilo. O recheio é gostoso, indiscutivelmente é gostoso. Só que essa massa com esse... Eu não tô entendendo essa massa, cara. Não tô entendendo. Tem alguma coisa a ver com o empanado, sei lá, mas... Mano, de verdade, tá com aquele... Tá com um gosto ácido. Vocês não fazem ideia. Meio que isso tá estragando a coxinha pra ser honesta, porque o recheio é show de bola, velho. Show de bola. Bom, nota 5,5 pra ela tá show. Vamos agora pra Negresco com Galá, que é o Galá com Negresco, porque essa aqui promete. Bom, galera, vamos lá. Dá uma olhada nesse recheio aqui, ó. Meu, linda, né? Cremosa, bem recheada. Lembrando, essa aqui é R$ 13,90. Ela é mais ou menos R$ 1,00 mais cara que todas as outras que a gente mostrou aqui. Mas olha, eu tô achando que vai valer a pena, viu? Eu dei uma mordiscadinha aqui na parte que tava sem recheio, pra mostrar pra vocês agora pouco, e tava muito bom. Vamos ver agora aqui. Agora sim, zero gosto de azedo, zero, zero. E delicioso o creminho, a massa misturou muito bem, ficou com um toque do... Meu, demais. Agora sim, agora sim, ragazzo. É isso aí, meu. Ainda bem que eu peguei três dessa. Essa aqui é mó boa. Mó boa. Você morde ela, já tem contato com a massa. O empanado é aquele empanado tradicional, então combina mais. Não é tão oleoso. A massa, eu não sei se o chocolate penetrou bem nela ou não, mas ela fica docinha. E a hora que você morde o recheio, vem uma explosão de sabor na sua boca maravilhosa, velho. Hum, é fofinho. Hum. É, só que dá pra comer 300. Porra. Tremosa. Nossa. Olha esse recheio, cara. Olha isso. Ela tá deliciosa. Deliciosa, velho. Demais, 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 demais. Ó. Nossa. Isso sim. Essa aqui vocês podem comprar sem medo, galera. Muito boa. Muito boa. Hum. Essa é maravilhosa, galera. Não tem nem o que falar. Nem se compara com as outras. As outras estão com o orde azeiro, sim. Tá? Não sei dizer se tá estragado. Não sei dizer se é o tempero que é assim mesmo, mas mandaram mal demais o ragazzo nessas. Mas essa aqui de galáquia, olha, de olhos fechados. Galera, minha nota pra de galáquia vai ser 9,5, velho. É muito boa, cara. É muito boa. Vale a pena vocês provarem. Ela é deliciosa, velho. Deliciosa. Que achado. Eu deveria ter feito só um Gordo Express dela. A verdade é essa. Mas eu tinha que experimentar as outras também, né? Obviamente. Cara, demais. Demais, 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 demais. Que coxinha fantástica. Cara, empanado fininho, né? Não é aquele empanado grosseiro. Não tá oleosa. A massa tá sensacional. Tá macia, né? Tá cremosa. Quando vem esse recheio, vem aquela explosão de sabor. Cara, isso aqui é show de bola, galera. Nota 9,5 tá ótimo. Parabéns, ragazzo, por ela. E, meu Deus do céu, ragazzo, arrumem essas outras porque esse sabor azedo não dá. Não dá. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like. Clique aí no like. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Marca todo mundo. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, tá aqui embaixo. E é isso, galera. Quarta-feira tem live, hein? Não percam a live quarta-feira às 20 horas, beleza? A gente se vê então no próximo vídeo do Gordo Original.